O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O programa da Tamires procura sempre ser um programa informativo, trazendo pessoas e trazendo seus conhecimentos para todos vocês, os nossos telespectadores aí já de 17 anos. E eu gosto muito disso, trazer profissionais para falar sobre assuntos importantes. E hoje nós estamos com o Dr. Luiz Henrique Rigolon de Quique. Um advogado de uma família bem conhecida na nossa cidade. Ele já foi delegado e hoje um grande profissional e na área de direito. E eu trouxe ele hoje porque nós temos assuntos bem importantes. Nós vamos falar hoje sobre qual o primeiro passo que o devedor deve tomar quando possuir dívida. Então, quer dizer que o nosso assunto vai ser isso. E vai render. E promete. Conto com a sua audiência. Vou por comercial e volto já. Abre uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações. E eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta o nosso comercial. Então vamos cumprimentar o nosso convidado no dia de hoje, que é o doutor Luiz Henrique. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamiris. Obrigado pelo convite. Que bom que você vinde. Estamos aí para tirar as dúvidas e sanar, sair daqui mais evoluídos e esclarecidos sobre as dívidas. Doutor, uma das coisas que me chamou um pouquinho a atenção na sua área é isso, porque muitas pessoas estão assim, sem saber, às vezes, o que fazer. Quem sabe você dá uma clareada nas ideias das pessoas aí e fiquem mais tranquilas. E eu tenho já a primeira pergunta para fazer para o doutor Luiz. Qual o primeiro passo que o devedor deve tomar quando possuir dívida? E daí? Tamiris, primeiramente, eu sempre entendo que quem está numa situação de dívida é uma situação delicada para a sua vida. E, além disso, a pessoa tem problemas familiares. E a primeira coisa que essa pessoa tem que ter é calma. Eu acho que a pessoa tem que ter calma primeiro para pensar como resolver essa situação. Porque eu acho que quando a gente está numa situação dessa, num furacão de dívidas, o primeiro passo que a pessoa quer fazer é uma renegociação de dívida, ou pegar emprestado com o vizinho, ou repassar, fazer uma outra dívida. Verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Porque, às vezes, o contrato pode conter algumas abusividades. Não é em todos os contratos, mas pode haver algumas abusividades. Um segundo passo que essa pessoa tem que estar realizando é saber por que ela chegou naquela situação. Por que eu cheguei nessa situação de dívida? É por uma dívida, às vezes, de saúde, por uma operação, ou, às vezes, porque eu gasto muito. Então, a pessoa tem que chegar nessa conclusão para ver por que ela chegou naquele ponto. Num segundo momento, verificar que tipo de dívida que é. É uma dívida com uma instituição bancária, uma cooperativa de crédito, uma faculdade. Cada dívida, ela tem a sua peculiaridade. E saber também com quem está devendo. Eu acho que esses são os primeiros passos para a pessoa tentar resolver e ver um caminho a trilhar para tentar saudar as suas dívidas, ou, às vezes, até extinguir, dependendo do caso, se for cobrança ilegal, para depois verificar como que ela poderia fazer se está resolvendo melhor essa situação dela. Saindo do furacão. Calma. A primeira coisa é calma. É. Isso que, às vezes, as pessoas ali em casa estão pensando, e bate calma nessa hora. Nessa hora precisa de muita calma. Com certeza. Porque se você estiver nervoso, apavorado, você vai meter o pé pelas mãos, como a gente fala. Sim. Eu entendo que, é que nem eu falei, né? Acho que o primeiro passo, tem aquele meme, às vezes, da pessoa pega um cartão, paga outro cartão, paga outro cartão. Então, não é assim. Às vezes, a dívida da pessoa pode ser com juros baixos, ela vai lá no desespero, ela renegocia com um juros mais alto, e daí ela está no prejuízo, porque ela poderia ter negociado aquela dívida anterior para pagar com um valor mais baixo. Então, eu acho que a calma é o primeiro ponto que a pessoa tem que ter. Sair um pouco daquilo lá e olhar de fora, para verificar, identificar melhor o porquê, o como e com quem, que ela chegou naquela situação. Verdade, doutor. Concordo contigo. Quais os documentos necessários para que o devedor identifique eventuais abusividades? Eu acho que, repassado esse primeiro momento de reflexão do consumidor, devedor, o documento essencial para a gente estar verificando, para a pessoa, para o consumidor, devedor, estar verificando uma abusividade, é o contrato. Se for um financiamento, ele tem que pegar uma cédula de crédito bancária, né? Se for um cheque, ele tem que pegar a cópia desse cheque, porque o que acontece? Além de, talvez, eventualmente, existir abusividades, a dívida pode estar prescrita. Na prescrição, é quando, na linguagem popular caduca, mas chama prescrição, é passou o tempo do credor cobrar aquela dívida. Então, o que acontece? Muitas empresas estão cobrando dívidas prescritas, às vezes, que um banco repassa para essas terceirizadas para cobrar. Então, o consumidor tem que ficar atento. Ele recebeu esse tipo de cobrança, ou ele está devendo, ou em uma instituição bancária, ele tem que pegar o contrato. Porque o contrato é o que reza tudo entre a relação dele com o credor. Ali está a taxa de juros, ali está se foi pactuado o seguro, quais tarifas vão ser contratadas. E uma coisa, quando a pessoa faz um financiamento, ou ela abre uma conta bancária, é interessante a pessoa pedir uma cópia, porque a instituição bancária tem que te dar isso daí, essa cópia do contrato. Mas existem algumas instituições que não fornecem. Mas mesmo depois que a pessoa fez o financiamento e, às vezes, se enrolou, ela pode estar indo no banco pedindo uma cópia disso daí. Ela pode estar fazendo um requerimento no consumidor.gov, que é no site do consumidor. Ela pode, se mesmo assim, o banco, a cooperativa, ou o seu credor não fornecer, ela pode estar fazendo uma reclamação também no Banco Central. Em última instância, ela pode entrar com uma ação de exibição de documentos. Então, eu acho que, assim, passar daquele primeiro momento de reflexão, pegar o contrato. Para analisar o contrato, o que está escrito ali, quanto eu devo, qual é o valor da parcela, a taxa de juros. Então, esse é um momento. Além disso, muito interessante a pessoa pegar o extrato do SCR, no registrato. Porque lá também, as instituições bancárias, que eu falo mais das instituições bancárias, elas informam um prejuízo. Lá você tem uma vida completa também da sua situação financeira, com que banco você tem relação, qual banco você deu prejuízo e deve. Então, eu acho que esses dois documentos são essenciais para você estar analisando e verificando qual decisão você vai tomar. Verdade. Eu vejo assim, que todos os documentos que você tiver, qualquer coisa que você tivesse, fazer uma negociação, eu acho que você deve tirar cópia de tudo. Com certeza. Você se documentar, você se armar com documentos. Passou o tempo do fio do bigode, né, doutor? Muita gente ainda faz negócio no fio do bigode, como dizem, como falavam antigamente. Existe ainda. Existe? Mas eu acho que não é recomendado, não. Não, né, doutor? A gente dá risada tudo, mas eu sei que ainda acontece. Porque depois não tem como provar nada. Não, e até... Fica meio alavante. Isso. Então, vamos dizer assim, às vezes você deve uma nota promissória, né, tem um prazo prescricional para isso, um prazo para o credor cobrar isso. Depois daquele momento, não é possível mais cobrar, você pode pagar. Não tem problema você pagar, mas o credor não pode entrar com uma ação e te demandar e pedir penhora de bens seus, entendeu? Então, eu acho, assim, interessante o contrato. Ver se a dívida está prescrita, verificar ali a taxa de juros, se tem capitalização, se não tem, se teve uma venda casada. São pontos que a pessoa tem que olhar, sim. E até, às vezes, por quê, Tamires? Você, às vezes, pode realizar um cálculo simples que o próprio Banco Central fornece, a calculadora do cidadão. Então, você pode estar colocando lá o valor do débito com o valor de parcela, vai sair lá o cálculo dos seus juros, mais ou menos. Você pode estar fazendo esse cálculo simples, né, é amador, mas você pode estar fazendo isso para comparar. Não, aqui está, mas eu fiz uma pactuação de um juros de 1,20. Eu jogo lá na calculadora, está dando 1,9, 2, 3, né, então seria um juros abusivo que o Banco não poderia estar pactuando. Isso aí, é verdade. Isso aí, acho que é interessante. Sem o contrato, você não consegue analisar nada, você não consegue progredir. Você vai fazer um negócio no escuro. Vou te fazer uma pergunta. Se der para responder, tudo bem, mas me passou agora até. Porque de coisas, às vezes, que acabam fazendo, às vezes, um desespero, coisa assim, vamos imaginar que eu tenha problemas financeiros, eu estou com o meu nome complicado, como dizem os antigos, nome sujo, né, e eu tenho um bem, vou passar para o teu nome, meu carro fica para você. Entendi, acontece bastante. E daí acontece, às vezes, um contratempo, né, e como que fica esse meu bem? Você me devolve se você quiser? Você pode ficar com ele, não pode? Pois é. Existem dois institutos, eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi que você quis falar. A pessoa quer esvaziar os bens para o decredor não pegar. Isso. O que acontece? Ele fica zerado. O direito também não é bobo, né, o legislador, ele faz também as formas também de proteger o credor. O que acontece? Existem dois institutos. Um é fraude à execução e um é fraude contra credores. Se a pessoa faz uma dívida alta, vamos dizer, e após essa dívida ela esvazia todos os seus bens, vende, transfere para a laranja, o credor, quando ele entrar com a execução, ele vai verificar que aconteceu isso. Ele pode entrar com uma ação chamada ação pauliana, porque aconteceu uma fraude contra credores. A pessoa tirou todos os bens dela, fez uma dívida e tirou todos os bens do nome dela. Anoiteceu rica e amanheceu pobre. Isso mesmo. Para entender. Você, o credor, ele pode estar entrando com uma ação contra o devedor e provando que aconteceu isso. Isso aí volta todos os bens de novo para o devedor. E também é outra situação, caso após instaurado a execução no poder judiciário, a pessoa tira o único carro ou tira bens do nome. Esse aí já é um instituto chamado de fraude contra credores, que o juiz dentro do processo de execução ele pode decretar e isso aí vai retornar os bens para o devedor. Por quê? O devedor, ele responde com todo o seu patrimônio. Tem algumas exceções, né, que a gente vai tratar mais para frente, mas ele responde com todo o patrimônio. Então, tanto a fraude contra credores quanto a execução, o patrimônio volta para o devedor, para o credor poder executar e adjudicar ou mandar para o leilão e receber o que ele deve. Então, que nem assim, a lei não é burra. Ela faz o mecanismo para estar protegendo também... Lei é lei. É, o credor. Porque a gente sabe que muita gente faz isso, né? É, a gente acaba sabendo alguma coisa assim, mas não é legal. Eu acho que se acontecer o fato, encara o fato. Sim, eu acho que nem assim. Hoje, a legislação muda, ela muda constantemente, né, tanto que veio uma lei de superendividamento, né, com o Código de Defesa do Consumidor, e ela protege aquele consumidor de boa-fé, que fez aquela dívida na boa-fé. Então, tipo assim, existem alguns mecanismos, né, que o legislador, ele favorece um pouco aquele devedor, né, que de boa-fé fez aquela dívida, mas que não fez de caso pensado, né, de má-fé, né, porque eu acho que não é honesto fazer isso daí também, né? Alguém vai sair prejudicado. Não, eu também acho, com certeza. Quais as principais abusividades cometidas na cobrança de dívidas, doutor Luiz? Pois é, como eu estava te falando, por que o contrato, ele é essencial? Para a gente verificar... Ele é fundamental, em qualquer situação. Sim, para a pessoa estar verificando se tem alguma abusividade. Eu não estou falando que em todos os contratos possuem. Antigamente, existiam abusividades maiores. Hoje, elas ficaram... estão um pouco menores, mas existem ainda. Mas o consumidor tem que ficar atento, né, porque o consumidor, ele é um hipossuficiente perto de um credor, de um grande credor, né, às vezes um banco. Então, as principais... As principais abusividades que eu verifico aí, seria o quê? Que nem eu falei para você, uma cobrança acima do que foi pactuado. O cidadão fez um juro lá de um e-mail, dois. Mas a hora que ele jogou na calculadora, o que realmente está sendo cobrado é 3,5. 3, 5%. Isso aí é ilegal, esse excesso. Não pode ser cobrado. É considerado como um juro abusivo. Outra situação, Tamires, o Banco Central, todo mês, ele emite a taxa média de juros para todas as operações. Tanto para consórcio, para giro de pessoa física, jurídica, compra de carro, cartão de crédito. Então, o que acontece? As instituições financeiras, elas têm que seguir... Elas não têm limite para pôr um juro. Não existe isso. Não existe um teto, 12%. Ela tem que seguir aquela média que o Banco Central emite todo mês. Então, eu assinei um contrato hoje de crédito pessoal, lá no Banco Central tem qualquer taxa média. Os tribunais têm entendido que se cobrar até uma vez e meia a essa taxa média é considerado juro abusivo. E daí pode estar pedindo de volta o valor que foi cobrado a mais. Outra abusividade que às vezes a gente verifica aí é uma venda casada, às vezes de seguro. Ah, eu só vou fornecer esse financiamento se você fizer o seguro aqui comigo. Isso aí é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tarifas também, eventuais tarifas. Eu falo assim, toda a atividade bancária, ela é regulamentada pelo Banco Central através de resoluções. Então, as tarifas, elas têm que ter às vezes uma contraprestação. Não é só a cobrança por cobrar. Então, assim, às vezes, vamos dizer assim, uma tarifa de avaliação foi cobrada, mas foi feita a avaliação. São pontos que a gente tem que verificar. E, por último, que eu acho que é muito importante, capitalização de juros. O pessoal hoje não dá muita bola pra isso. O pessoal fica muito focado ali no percentual do juro fixado. Só que a capitalização de juros, ela é o juro sobre juro. É a chamada de anatocismo também. Então, assim, esse mês é incidido um juro. No próximo mês, aquele juro de base incide um novo juro em cima daquele juro e aí vai virando. É permitido, tá? É permitido. É permitido. Ela pode ser anualmente, semestralmente e até diária. Só que tem muita discussão hoje na capitalização diária se no contrato tem previsto a taxa de juros diária. Se não tiver previsto isso aí, os tribunais também têm entendido que aquela capitalização, ela é abusiva. E ela é extirpada se for considerada abusiva. Então, eu acho que, assim, que, no geral, esses daí são as maiores, assim, abusividades, às vezes, que a gente verifica, né, que os tribunais têm entendido. Verdade. Pessoal, eu vou para o comercial e eu volto já já com o doutor Luiz, porque tem mais perguntas, tem mais discussão em cima desse assunto. Eu vejo, assim, como um assunto bem complexo. Muito complexo. Bem complexo. Então, até, vou falar, logo a gente procura ele de novo, né, porque tem muitas outras perguntas, mas eu tenho as minhas aqui ainda. Mas, se for necessário, se vocês desejarem deixar essas perguntas aí, eu procuro ele novamente. Eu vou para o comercial e volto já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá, eu sou a Andressa Estou aqui na Casa Matos E hoje eu vou mostrar algumas novidades para vocês Com a gente poupança Convido vocês para vir até a Casa Matos e conferir as novidades que estão chegando. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então conversando com o doutor Luiz Henrique Rigolon de Quique, advogado e nós estamos falando sobre dívidas, né? É um assunto bem interessante e complicado, complexo. Doutor, quais os efeitos negativos impostos ao devedor em débito? Bom, eu acho que assim, passado todo aquele ponto que a gente falou ali, né? Da análise também do contrato, o ponto, quais são os principais efeitos? Negativação do nome em cadastro de consumidores, que recentemente o STJ entendeu que tem que ser feita comunicação por escrito desse devedor. Não pode ser feito exclusivamente de forma por WhatsApp ou SMS, justamente para... é uma coisa importante para o devedor estar sendo negativado. Ele pode também ser protestado, né? E também sofrer uma ação de execução da cobrança daquele débito no Poder Judiciário. Onde ele vai responder com o seu patrimônio, aquela dívida, se ele não pagar, responder com o seu patrimônio, para que se venda ou para que o credor adjudique, né? Fica com aqueles bens deles para estar quitando esse débito. Ótimo. Vamos lá, então, com mais uma pergunta. Como funciona uma ação revisional? Revisional, isso. A revisional, ela é interessante, assim, que eu verifico, caso existam muitas ilegalidades. Caso existam aquelas, todas aquelas ilegalidades, algumas que eu falei também, outras que existem, né? Uma ação revisional, ela vai estar rediscutindo aquele débito, que pode ser feita, desde que durante a dívida, né? O pagamento de parcelas, né? Pode ser feito durante uma execução e também o prazo dela que você pode entrar são 10 anos. Até 10 anos você pode estar fazendo essa revisão de eventuais abusividades cobradas. 10 anos? Até 10 anos, né? Então, acho que, assim, o profissional que for fazer, né, é feito, é distribuído uma ação comum, ordinária, com um perito. Vai ter um perito que vai analisar se tem alguma abusividade e, se caso, entendido, que exista abusividade, pode reduzir, às vezes, parcelas de juros ou pode devolver valores, caso tenha pago a mais, né? Então, isso aí é interessante, mas tem que ser analisado com cautela também. Vamos lá, vamos continuar. O que pode ser bloqueado durante uma execução, doutor? Porque tem muita gente que acha, bom, para começar pelo nome, né? Seu nome já não está mais limpinho, vamos falar assim, já está complicado. É, às vezes, muitas pessoas já estão lá com medo de perder casa, perder carro e tudo mais. Isso. Então, um dos efeitos negativos é o quê? É sofrer uma execução, né? A pessoa vai entrar no poder judiciário te cobrando aquilo lá. Vai pedir para o juiz cobrar aquele valor de você. Então, o que acontece? Hoje, existem vários meios, né, com a modernidade, né, existem vários meios do credor que está procurando bens em seu nome. Antigamente, a gente tinha o Bacenjud, que evoluiu e hoje é Cisbajud. Então, o Cisbajud, ele é um mecanismo de pegar dinheiro em conta. Se você tiver dinheiro em conta e tiver devendo e tiver sofrendo uma execução e não pagou inicialmente, né, o credor pode estar pedindo a busca de ativos financeiros em sua conta. Pode estar pedindo também um sistema de renajud, que é bloqueio de carros, que você tiver em seu nome, tanto também como restringir a transferência desse veículo. O credor pode estar pedindo cópia do seu imposto de renda, para verificar se você tem imóveis, declaração de investimentos. Pode estar pedindo também no SENSEC, que é um órgão lá em Brasília, onde está cadastrado todas as escrituras públicas, testamentos, para ver se você fez uma escritura. Porque, às vezes, o devedor é espertinho, ele faz uma escritura, mas não registra para não aparecer no cartório. Isso aí, hoje, pega também. E também a gente tem, assim, até um sistema chamado Sniper, né, que é muito novo. Não é muito novo, mas já está, assim, ele está começando a ser aplicado, onde o credor, ele pede e o juiz, através desse sistema, vê todas as ligações, até com empresas. Se a pessoa tem alguma empresa, se ela fez alguma transferência, né, pega mais geral. Então, se for uma pessoa jurídica, devedora, pode apenhorar faturamento. Imóveis, né, que hoje, com o registrato, a gente pode entrar lá, fazer uma consulta de bens, é permitido. Você entra, paga uma taxa por esse registrato e ele te sai tudo isso aí. Então, você vai estar respondendo aquela dívida, se você não pagar, com bens seus. É claro que existem situações de impenhorabilidade. Assim como poupança, com salário, com, às vezes, a única casa, né. Então, existem situações, os materiais de serviço, o vestuário mais simples, são hipóteses que não podem ser apenhoradas. Para quê? Para manter um mínimo de dignidade com a pessoa, com o devedor. Agora, vamos aqui ter mais uma pergunta para o doutor. É possível restrição de salário do devedor também? Pois é. Nossa justiça, assim, nossos tribunais, o STJ, o STF, eles vêm muito flexibilizando algumas regras, tá. Então, que nem assim, o nosso Código de Processo Civil, ele pensou no devedor também. Ele pensou no credor, mas pensou também no devedor. Então, lá no Código de Processo Civil, é impenhorável o salário. Está explícito lá. A sobrevivência? Isso. Só que, com o tempo, foi se permitindo a penhora de dívidas alimentícias, que é uma pensão alimentícia, às vezes, um serviço, um trabalho que você fez para você, uma remuneração sua, né, foi permitindo a penhora de percentual do salário em dívidas alimentícias. Recentemente, o STJ, ele entendeu que ele flexibilizou um pouquinho mais e permitiu a penhora de um percentual do salário mínimo. Não total. Não total. Como que funciona? Porque tem que manter o mínimo daquela família, né, para ter dignidade, para pagar vestuário, alimentação, transporte. Só que, quando que acontece isso? Na decisão do STJ? Quando se esgotar todos os outros meios de busca de bem. Não achou mais nenhum bem? Não achou casa? Bem, ativos financeiros? Nada, nada, nada. Então, se não tiver prescrita a dívida ainda, é possível pedir a penhora de um percentual desse salário da pessoa. A pessoa, ela pode estar comprovando que o salário que ela recebe é todo gasto com as despesas básicas dela, que daí o juiz vai afastar. Mas é possível, existe essa possibilidade, sim, hoje. É porque tem aquela pensão alimentícia, no caso, né, a pessoa vai tirar uma parte do salário dela. Isso, no caso, se ele está pagando uma pensão alimentícia, essa parte do salário vai para essa criança, no caso, para essa pessoa ou não? Ou não vê dessa forma? Não, assim, como esclarecer, sim, existem as dívidas alimentícias, né, e as dívidas não alimentícias. Alimentícias vão pôr, do jeito mais genérico, uma pensão alimentícia. Era permitida uma penhora de percentual do salário. Só que evoluiu a jurisprudência e entendeu que é possível a penhora de um percentual do salário de dívidas não alimentícias. Uma dívida de cheque, uma dívida com banco, entendeu? Por que que acontece? A exceção antes era por quê? Para alimentar uma outra pessoa. Vamos penhorar um percentual do salário para pagar um alimento para alguém que está necessitando. Mas se evoluiu, quando não se acha nada, nenhum patrimônio do bem, houve uma flexibilização para poder penhora de percentual do salário em dívidas não alimentícias. Olha que interessante, gente. É, então, mas assim, é uma exceção, é uma exceção. Porque hoje o juiz, ele pode aplicar buscas atípicas, né, então uma restrição de CNH, uma penhora de percentual de salário, reter um passaporte, porque se a pessoa deve, por que ela vai ter passaporte? Então, você retém. Então, o juiz, ele pode aplicar algumas formas. O Código de Processo Civil, ele elenca diversas formas de penhora, como a penhora de bens, joias, etc. Mas também o juiz fica com o poder de fazer outras medidas, diferentes daquelas postas lá, desde que não acharam mais nenhum patrimônio do devedor. Ótimo. É possível restrição da casa do devedor? Isso é uma questão que o pessoal pergunta muito, é uma dúvida muito grande. Essa é. Porque o que acontece? É o único bem, é difícil a gente conseguir uma casa, é onde a gente acolhe a nossa família, é o nosso reduto, né? Então, há muito tempo já é entendido, existe uma lei que declara que o único bem daquele devedor é um bem de família. Então, não pode ser penhorado, não pode ser dado para quitar uma dívida. Existem algumas exceçõezinhas, como dívida fiscal, mas no seu geral, o único bem, ele é um bem empenhorável. Até a jurisprudência, os tribunais entendem que se a pessoa alugou aquele único bem para pagar o aluguel que ele está morando, é permitido, aquele bem lá está sendo empenhorável. Tudo para resguardar a dignidade mínima da pessoa, daquela família. Com certeza, mas também nesse tempo todo, nesse tempo ali, nesse inteirinho de tempo, isso aí já foi feito a investigação, já foi feito tudo, já foi feito uma varredura. É, porque eu acho assim... E provou que só tem aquela casa mesmo. Sim, você tem que provar. Você tem que provar que ela é a sua única casa. Tem que comprovar com talões de água, às vezes, de energia, você reside ali, às vezes até uma certidão do cartório de registro de imóveis, que aquele é o seu único bem, fotografias, que lá estão os seus pertences, que você reside, né? Você tem que provar, se você não conseguir provar... Como eu disse, tem que provar por A e mais B. Sim. Que só tem aquela casa, que é onde, como você falou, onde abriga a família, é o teu reduto, é o único lugar que você tem. Então, mas pensando bem, às vezes, muitas pessoas fazem dívidas que metem o pé pelas mãos aí o cartão de crédito, né? Não é um só e às vezes é vários. Faz muitas compras, coisa parecida, viaja muito e fica em dívida. Tem aquela dívida também por motivo de doença, né, doutor? Que não tem como você vai ficar endividado, às vezes, com um banco, você vai fazer empréstimo a pagar o hospital, você vai ficar endividado com o hospital e assim por diante. É, assim, existem diversos fatores porque você chegou naquela situação. Sim. Só que, assim, existia um estudo antigo, até um tempo atrás, de superendividamento. Por que que existe o superendividamento? Hoje, as coisas são muito fáceis. O empréstimo é fácil, às vezes, a compra na internet é fácil. Então, às vezes, a pessoa de boa fé, ela mesmo se enrola, né? Então, esses estudos evoluíram para um instituto chamado superendividamento, que a pessoa pode repactuar uma dívida. Existe esse instituto? Caso a pessoa, ela não esteja tendo um mínimo para ela sobreviver, ela pode estar entrando com uma demanda, né? Uma ação, para estar tentando propor um plano de pagamento para aqueles credores, né? Então, isso aí já é antigo. E com a evolução, vai facilitando toda essa forma de a gente gastar as compras pela internet e crédito, né? Então, isso aí vai se facilitando muito. Às vezes, um servidor público, ele tem muita facilidade de conseguir o crédito consignado, que é um valor baixo. Verdade. Ele vai fazendo, faz uma reforma aqui, faz mais um, faz mais um, faz mais um. A bola de neve. A hora que ele vê, ele está com o salário quase todo... Comprometido. Comprometido. E acontece muito. Acontece bastante. Pois é. Vamos lá. Tem aqui uma, para a gente finalizar, mas eu quero te fazer uma outra pergunta em cima disso, de dívidas. Por exemplo, um carro financiado, pode ser também, o banco pode levar também, a justiça pode levar ou não? Eu tenho um carro financiado, 40 meses aí para pagar, ou 5 anos para pagar. Isso pode ser tirado também do devedor? Pode. Já é uma situação um pouco diferente aí, né? Porque daí é um financiamento de um veículo que geralmente está em alienação fiduciária, né? Eu falo assim, tanto de carro quanto de casa, eu acho que é um dos tipos de garantia mais perigosos, sabe assim? Que é a alienação fiduciária, mas é a que às vezes você consegue o crédito, né? Eu falo assim, você vai conseguir um crédito às vezes, você dá uma casa, um imóvel, um terceiro imóvel como garantia. E eu falo no caso do imóvel, essa alienação fiduciária, ela é muito, eu falo muito agressiva, ela é muito rápida. Porque às vezes a pessoa é notificada através do cartório para purgar a mora, pelo cartório, se a pessoa não purgar a mora, que é pagar o débito total daquele que está devendo, ali até determinado prazo, existe a consolidação da propriedade, que é a passagem da propriedade já para o banco, independente de ação, entendeu? Então eu acho que assim, é muito perigoso, você tem que tomar cuidado com isso aí para fazer, porque é rápido. E no caso do carro, às vezes a pessoa não paga duas, três parcelas, a instituição financeira pode entrar com uma ação para pegar o carro. E você só pode fazer a defesa depois que está, entregar o carro. Mas pode também entrar com a revisional, verificar essa questão, às vezes, da tarifa de juros, a capitalização, às vezes em carros, em financiamento de carro, tem essa capitalização diária, se não tiver previsto. E às vezes daí você entra com uma revisional e você consegue fazer um bom acordo para estar quitando e ficar com o carro. Mas é possível sim, não pagou, o carro está em alienação fiduciária, dois, três meses, vem a ação e dá a busca para pensão. Às vezes você já pagou ali 70, 80% do carro, atrasa umas prestações. Isso, acontece bastante. Daí perde tudo. É, acontece muito. Perde os pagamentos, perde o carro. Acontece muito. Acontece muito. Muito. Você pode reaver mais, vai dar muita dor de cabeça. Eu acho que nem assim, o do carro, eu acho interessante você estar olhando certinho se não tem abusividade, porque em financiamento de carro, às vezes, não estou falando em todas as instituições financeiras, mas existe um pouquinho mais. Tem a tendência de ter um pouco mais de abusividade, às vezes, no juro, na taxa de juros. Quando você tem meio que pagar o carro, dá para comprar mais meio. É, existe, 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 é possível. E daí, se tiver, você vai estar discutindo judicialmente isso aí, para ter o seu veículo e estar pagando justo. Mas como você fala, doutor, a melhor coisa é renegociar a dívida. Sim, eu entendo, assim, que existem casos e casos. E casos. Por que eu falei de pegar o contrato? Às vezes, está prescrito. Você vai renegociar uma dívida dessa? Não. Então, eu acho que, tipo assim, você tem que analisar a situação, verificar como que ela está, né? Se é de um contrato prescrito, se tem muita abusividade, se não tem. Então, você analisa essas situações e verifica. Eu consigo fazer um financiamento? Eu tenho capacidade para pagar? E por que eu falei lá atrás, de identificar quem que é o seu credor? Porque os bancos, eu falo assim, mais dos bancos, mas existem janelas aí de negociação, né? Um determinado banco aí, às vezes, ele abre um determinado período de um, dois meses e dá desconto até 90%. Determinadas cooperativas também, bancos, eles fazem parcelado. Eu falo, então, tipo assim, analise. Tenha calma, pegue o contrato, veja se tem alguma abusividade. Não, a dívida está prescrita. Você não tem obrigação de pagar. Você pode pagar. Existem muitas abusividades. Está cobrando muito. Então, vamos ver, então, para fazer uma revisional, discutir aquele contrato. Não, eu vi que não tem muita dívida. Eu tenho meu bem, meu patrimônio. Vamos ver se não vai encaixar, às vezes, numa janela deste negociação. A caixa, ela abre você no azul, muitas vezes, e dá desconto até de 90%. É claro que você tem que se encaixar naqueles requisitos ali, né, que eles colocam. O próprio governo... Se encaixar e está preparado, você tem que ter aquele dinheiro porque tem que pagar uma vez só. É, geralmente é à vista. Mas aí, identifique quem é o seu credor. Às vezes, o seu credor aceita parcelado. O próprio governo, agora, ele publicou um desenrola aí, que ele vai pagar umas dívidas menores, né, tem que também ter dentro dos requisitos. Então, tipo assim, a gente tem que estar atento às suas condições, se está prescrito, se tem muitas abusividades, se não tem. Analisar se eu tenho um patrimônio, às vezes, grande, eu não posso perder. E verificar se eu consigo me encaixar, às vezes, numa janela desta negociação. Então, né, eu acho que a negociação, as duas partes ganham. Às vezes, o credor recebe menos, você paga, mas ambos vão... Aquele que te deu o crédito vai receber. Eu não falo só de banco, mas, às vezes, um credor, pessoa física também, né. A composição de acordo é a melhor via, analisando, assim, de forma concreta cada caso, né. Melhor caminho, certo? Isso. Dívida em banco. Quem tem dívida com o banco, doutor? Que só está mesmo devendo no banco. E a dívida é grande. E ele, praticamente, também não tem bens, né. Mas ele tem uma dívida muito grande com o banco. E como fica? Pois é. Aí, o que acontece? Geralmente, o banco, ele vai pegar e vai notificar essa pessoa para pagar. Vai tentar? Não vai pagar. Vai entrar com uma execução. Vai procurar, procurar bens, procurar. E caso não ache bens, hoje, a gente tem um instituto, que eu já falei de prescrição, né. Que é para entrar com a ação. Mas dentro do processo chama prescrição intercorrente. Então, se a pessoa ficar por um longo tempo, desde que é realizado alguns requisitos, de arquivado o processo por falta de procura de bens e depois transcorrido um determinado prazo, para cada título dá um prazo. Vai ter a prescrição e vai haver extinção. Então, assim, é possível acontecer isso daí. Tá? E nesses casos, às vezes, o banco faz um bom acordo. Entendeu? Então, assim, existem bancos que, quando já identificam essa situação, que a pessoa é inviável, vai gastar mais para cobrar do que para receber, eles passam para empresas terceirizadas para estar cobrando. E, geralmente, conseguem um bom desconto nessa situação. Uma boa negociação. Isso que importa. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho para o pessoal em casa, né. E já, de antemão, vou falar para vocês. Se vocês acharam interessante esse bate-papo, mas vocês gostariam de saber um pouco mais, ficaram em dúvidas, pode mandar. Meu WhatsApp de trabalho está aí no rodapé do vídeo. Meu e-mail. Pode mandar que eu vou entrar em contato com o doutor, se ele tiver um tempo para nos receber. E ele estará, com certeza, respondendo para vocês tudo aquilo que estiver ao alcance dele, né. Que ele souber responder, com certeza, ele estará respondendo para vocês. Porque eu vejo, assim, que nós estamos, assim, num momento, numa situação, num tempo, e que tem muitas pessoas endividadas por motivo do Covid, né. Muitas pessoas fecharam lojas, ficaram endividados e assim por diante. Então, fique bem à vontade para isso. Temos nosso YouTube lá também, o canal da Tamiris, tudo vai lá para o YouTube. Vocês podem deixar perguntas lá também. Curta o nosso trabalho, dê um joinha para a gente. Assim, você vai passar para a gente aqui. Nós temos que, que está sendo muito bom, e nós teremos muito mais responsabilidade de poder levar informações para vocês, como essa com o doutor Luiz. Doutor, fique bem à vontade. Eu quero agradecer o convite. Essa questão do direito bancário, ela é imensa. Ela existe muitas peculiaridades, né. A gente tratou de uma forma ampla aqui. Mas o que eu queria falar para você hoje é que, se você está numa situação dessa, tenha calma. Analise a situação de forma objetiva. Saia do problema. Analise ela. Pegue o contrato. Veja se tem alguma abusividade ou não. E você vai fazendo esses passos que eu dei nessas orientações aí. Você vai saber tomar o melhor caminho aí para estar tentando renegociar ou, às vezes, até extinguir a sua dívida aí. E todo sucesso para todos aí. Obrigado, Tamiris, pelo... Obrigada, doutor Luiz. Gostei muito da tua vinda no programa, né. E você dá uma esplanada, assim, meio geral. Por isso que eu falei. Ficou na dúvida? Mande as perguntas. Porque é o direito no programa da Tamiris. Fiquem à vontade. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Pessoal, hoje nós vamos fazer o nosso creme suíço um pouco diferente. Então, vai um litro de leite, tá? Não liga ainda. Duas gemas, ok? Separe as claras. Uma caixinha de leite condensado. Duas colheres bem cheias de amido de milho. Para guarnição. Para guarnição, nós vamos usar abacaxi. Só que eu vou usar o abacaxi enlatado porque eu tenho muito medo da acidez do in natura. Tem que cozinhar no açúcar e tudo mais. Daí demora. Então, eu estarei usando abacaxi em lata. Conserva, né? E para jogar em cima dos abacaxis, guarnição, vamos colocar umas nozes. Eu vou colocar aqui no meu leite, no meu amido de milho. Ok? Vou colocar duas gemas. E vou colocar meu leite condensado. Não está ligado ainda, ok? Agora, nós vamos ligar. Eu não vou colocar baunilha. Vocês podem colocar umas gotinhas de baunilha. Então, vai o creme de leite aqui também. Ok? Depois, quando o creme estiver prontinho, para aveludar nosso creme, eu vou colocar creme de leite. Então, eu coloquei o leite na panela e já coloquei todos os ingredientes. Coloquei o amido, coloquei as gemas, coloquei o leite condensado. E daí, liguei o fogo e mexer sem parar, até engrossar. Agora, ele já está grossinho. Já posso desligar, porque ele já ficou mais ou menos uns oito minutinhos aqui cozinhando. Agora, eu deixo ele esfriar um pouco. Já coloco o meu creme de leite. Já dá até para colocar. Já vou colocar. Eu vou colocar esse creme, que daí nós vamos para os comerciais. E na volta, eu já estarei com ele no refratário. E vamos colocar o nosso abacaxi e as nossas nozes. Ok? Então, está aí. Bom, o nosso creme já está firme. Por isso que quando você coloca tudo na panela, Você tem que começar a mexer até o fim, para não ficar com grumos. Empelotar mesmo, né? E assim, ele não empelota. Eu deixo ele até uns oito ou dez minutinhos, cozinhando em fogo baixo. Ok? Daí você desliga, coloca no seu refratário e espera ele dar uma esfriadinha para pôr o abacaxi. Primeira vez que eu faço assim, porque primeiro eu fazia separado. As gemas, como eu mostrei para vocês, o amido. Tinha um pouquinho de leite separado também, para você dissolver o amido com a gema, né? Para ficar tudo bonitinho. E quando começa a ferver o leite, você coloca. Mas você sabe que assim você corre menos risco de empelotar o seu creme? Vale a pena, viu? Passa tudo, coloca tudo na panela enquanto o leite está frio. Depois você liga e vai mexendo até o fim. Já baixei o fogo, agora vou deixar ele cozinhar. Agora eu posso mexer de vez em quando, porque já ele não empelota mais. Ele pode grudar no fundo, por motivo do leite condensado. Então vamos esperar, quando ele estiver desligado, já me fiz. Então eu vou colocar o meu creme, ok? Bom gente, agora eu vou poupar os comerciais. Na volta eu já estarei praticamente pronta com a minha culinária de hoje. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Bom, agora vamos finalizar. Eu deixei esfriar um pouquinho o creme. Eu não fiz o creme muito firme. Se você quiser bem firme, você coloca mais amido. Eu gosto assim. Agora nós vamos colocar essas rodelas de abacaxi. E elas são bem pesadinhas, né? Então você pode cortar ela em pedacinho e tudo, mas eu quero ela assim, pesadinha. Você coloca dessa forma. Opa! Não estragou. Outra aqui. E a outra aqui. Olha que bonito que fica. Tá show, né? E eu, como eu sou apaixonada por nozes, vou colocar umas nozes aqui. Amo nozes. Eu acho que é tudo de bom. Colocar uma aqui no meio. Aqui está a nossa dica de hoje pra vocês. Meu creme suíço com abacaxi e nozes. É uma delícia. Bom, o creme ainda está quente. E eu gosto bem geladinho. Então, hoje eu não vou experimentar. Aí está mais uma dica do programa da Tamiris pra vocês. E lembrando, nós estamos lá no YouTube. Lá no meu canal, programa da Tamiris. Tudo que acontece no programa da Tamiris, todas as minhas culinárias, todas as minhas entrevistas, tudo que a gente faz, tudo está lá no YouTube. Para você apreciar. Ok? Curta o nosso trabalho, dê um joinha, inscrevam-se. E eu ficarei muito agradecida. Então, aí está a dica de hoje. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje com o Dr. Luiz, falando de dívidas, né? Então, fique bem à vontade para enviar as perguntas. Beijos e abraços. Que Deus te abençoe grandemente. Eu volto a qualquer momento com mais um programa da Tamiris Informativo pra vocês. Tchau, tchau.